Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um Vlogmas. Boa semana para todos vocês que está a começar, hoje é segunda-feira e eu hoje vou fazer aqui uma tarefa que está na minha lista há muito... há muito não, também não está assim há muito, só coloquei a semana passada, mas pronto. Mas já se passou o sexta, sábado, domingo, sem eu a fazer. Então vou fazê-la hoje, que é tratar da manutenção da minha máquina de lavar a loiça. Ela está assim a precisar. Ela lava muito bem, apesar de ser uma máquina até bastante simples, lava muito bem. Só que eu noto logo quando ela precisa de fazer a manutenção porque a loiça já começa a sair assim, não tão bem lavada como normalmente. Então, eu... desculpem, vou tratar disso. E hoje o dia está bastante ferrusco. Eu não sei se quer dar uma chuva para hoje, acho que só para durante a noite e para amanhã, terça-feira. Mas está muito, muito ferrusco, está mesmo muito escurinho. Chegou aqui a casa uma coisinha que eu comprei na Amazon. Já nem sequer está na caixa, já tirei, mas vou mostrar-vos na mesma. Aqui é um tripé novo. É um tripé de mesa para ver se eu consigo gravar aqui melhor as receitas e também para tentar gravar mais vídeos na vertical para o Instagram e também aqui para o YouTube. Em janeiro é uma coisa que eu gostava muito de fazer. Então, aproveitei a Black Friday e comprei este tripézinho de secretária, que não é muito grande. Isto cresce, obviamente. Ele ainda fica com 60 cm. Mas eu acho que vai dar muito jeito porque o meu, que eu estou a utilizar neste momento, está em cima da máquina de café. Ele é mesmo muito pequenino. É muito jeituoso, só que a minha máquina é muito pesada. E então, ele nem sempre aguenta o peso. Quando eu preciso de a pôr assim mais inclinada, ela cai-me. Então, tive que fazer um investimento aqui para o canal. Mas pronto. O que importa agora é tratar da máquina da loiça que está mesmo a precisar. E vou mostrar-vos então como é que eu costumo fazer. Isto é aquilo que eu gosto de fazer. Não significa que seja o mais correto ou que vocês façam mal. Nada disso. É simplesmente a forma como eu gosto de fazer a manutenção da minha máquina da loiça. Não significa que seja o mais correto ou que vocês façam mal. Nada disso. Música 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 A manutenção da máquina de lavar a louça está feita. Eu usei este limpa-máquinas da Mercadona. Foi a primeira vez, nunca tinha utilizado. A máquina ficou cheirosa, ficou brilhante. Eu presumo que isto tenha resultado. Eu gosto de fazer desta forma. Como vos mostrei, eu retiro todas as peças que eu posso lavar na torneira. Lávo-as, passo um palitinho em cada buraquinho por causa da água e encontrei dois ou três que estavam tapados. Então passo sempre um palito para retirar o que possa lá ter. Lavo o filtro, que normalmente também está bastante sujo. Às vezes até tem mais coisas que eu que tinha hoje. Felizmente não estava assim muito mal. Esfrego-a sempre por dentro com detergente. Hoje estou a utilizar um sif que comprei no Lidl e que tenho gostado bastante. Foi a primeira vez que comprei. Nunca tinha comprado, mas estou a gostar muito. Tive a usar aqui na cozinha. Aquela escova eu comprei na China e só uso... Aquela é só mesmo para a máquina de lavar a louça. Só uso na manutenção da máquina de lavar a louça. E gosto dela porque como tenho um cabo é mais fácil de eu chegar atrás. E assim como sou pequena, sem ter que me estar a meter dentro da máquina de lavar a louça. Então é mais fácil de eu conseguir esfregá-la. Depois também dei-te sempre umas borrifadelas de vinaigre. Que é para garantir que a máquina vai sair impecável. Coloco o detergente. Normalmente é um do Lidl. Já trouxe do continente. Desta vez então foi o da mercadona. E coloco as coisas no sítio, não é? Para poder fazer a lavagem. E acho que é só isso. Eu tento limpar bem as borrachas. Por exemplo, uma coisa que eu sei que não gravei foi na porta. As laterais da porta que ficam do lado de dentro. Que é aquela parte que fecha. Que aquilo não tem contacto com a água. Eu também passo sempre ali um tira gorduras para ficar tudo bem limpinho. E faço uma lavagem. A minha lavagem de costume é uma de hora e meia. Que lava a 90 graus. Eu hoje coloquei uma que é de 30 minutos. Dá 40 e tal minutos. Porque eu coloco lá um extrazinho e tal. Ali para fazer. Para ela ficar melhor. E pronto. Eu abri a máquina. Achei que ela estava bem limpinha. Bem cheirosa. Já tinha perdido aquele cheiro de... Prontos. De máquina de lavar doença a precisar de manutenção. E é isso. Outra coisa que eu gosto de fazer. Então. É já que estou de volta dela. Limpar-la toda. Obviamente. Por dentro e por fora. Mas também abastecê-la de sal. E de abrilhantador. O sal. Normalmente. Eu só abasteço mesmo. Nas manutenções. E dá perfeitamente entre uma manutenção e outra. Porque eu faço isto todos os meses. O abrilhantador. Esse. Normalmente acende a luzinha. E eu tenho que repor. Sempre. Pelo menos uma vez. Entre manutenções. Então. Eu gosto de fazer assim. Já gostou de volta dela. O sal também já fica. O abrilhantador. Pronto. Tenho sempre que pôr mais uma vez. Mas isso não é um problema. E de resto. Eu acho que não tenho assim mais nada para falar sobre a máquina. Contem-me nos comentários. Como é que vocês fazem a manutenção da vossa máquina de lavar loiça. Eu no dia a dia não gosto de ter nada dentro dela assim de ambientadores. Porque eu acho que fica um cheiro muito forte depois na loiça. Então não gosto. Faço esta manutenção como eu vos disse. Uma vez por mês. Tento que não passe muito mais do que um mês. Até porque a minha máquina como eu vos disse lava muito bem. E eu noto logo que ela precisa de fazer a manutenção. Se deixar passar ali um mês e meio. Um mês e três semanas. Eu noto logo que ela precisa de manutenção. Porque a loiça deixa de estar tão bem lavada. E é isso. Não tem nenhuma ciência. Agora vou pôr isto para a reciclagem. E a manutenção da máquina está feita agora já só em janeiro. Ora bem. Eu estou aqui a descascar cebola. E eu vou estufar um frango do campo. Vou estufá-lo todo. Já o deixei a descongelar no frigorífico. Está descongelado. Está partido em pedaços. Que eu pedi no talho para me partirem. E eu já tirei a pele. A maior parte das coisas do frango. Porque as asas eu não consigo tirar. Então é a única coisa que ainda tem pele. Mas tudo o resto tirei. E vou estufá-lo todo. Ele era enorme. Ele tinha 3 quilos. Passava 3 quilos. Mas eu vou cozinhá-lo todo. Por um motivo que quem me segue há muito tempo aqui no canal sabe disso. Eu gosto de ter comida congelada. Acho que nos salva muito. No dia-a-dia. Salva-nos imenso. Então eu gosto de ter comida congelada. E eu vou cozinhar o frango do campo todo. Exatamente para poder congelar já uns pirexos com a carne do frango cozinhada e caldo. Depois com ela eu posso fazer o que eu quiser. Posso fazer um arroz. Posso fazer massa. Posso fazer o que eu quiser. Pronto. Eu vou fazer isso. Claro que vocês são livres de não gostar de comida congelada. Eu gosto. Acho que pode ser super prático. Então eu gosto de fazer dessa forma. Para além de mais eu acho que fica mais económico nós cozinharmos assim em quantidade. É a minha opinião. Se formos a contabilizar o tempo de eu hoje por exemplo cozinhar meio frango ou cozinhar o frango todo. A diferença não será muito grande. Ok? Que eu tenho que fazer um refogado maior. Mas se eu hoje só cozinhasse metade e para a semana cozinhasse a outra metade. Eu tinha que fazer duas vezes refogado. Então eu pesando essas coisas todas eu acho sinceramente que pode ser uma forma de pouparmos na cozinha e pouparmos também tempo. E termos ali qualquer coisa já adiantada ou até uma refeição completamente pronta. Vocês podem fazer um prato de arroz por exemplo e congelar já o pirex com a refeição completamente pronta. E depois ser só descongelar e por exemplo colocar no forno para aquecer. Podem perfeitamente fazer isso. Então na minha opinião é uma técnica, uma tática de poupança em vários níveis. Poupamos tempo. Ficamos com refeições adiantadas que durante a semana de trabalho é muito útil. E também conseguimos poupar energia ao cozinhar logo tudo de uma vez. Contem-me então nos comentários se vocês concordam com estas teorias ou se não e se não gostam absolutamente nada de comida congelada. É perfeitamente normal que seja assim, não é? Há pessoas que não gostam, que dizem que não têm o mesmo sabor e tal. Eu respeito obviamente a opinião de toda a gente. Então contem-me nos comentários o que é que vocês acham disto. E eu vou terminar de picar aqui a minha cebola e depois vou passar ali para o fogão e vou levar-vos comigo. Vou mostrar-vos como é que eu faço então o franguinho estufado. Eu tenho aqui o tacho onde eu vou fazer então o refogado, ou o estrogido, se vocês forem aqui do norte. Eu já o estou a aquecer com um bom fundo de azeite. E ele é largo, apesar de ser baixinho, é bastante largo. Então eu acho que vai dar para eu cozinhar o frango todo. Duas cebolas picadas, como eu vos disse. Como é muito frango, também preciso de uma boa quantidade de cebola para fazer um refogado que dê para cozinhar o frango todo. E ficar bem saboroso. E agora o que eu vou fazer é deixar a cebola a cozinhar aqui até ficar douradinha. Tem que começar a dourar, ficar douradinha. Para depois então prosseguirmos. Vou deixá-la cozinhar aqui lentamente, enfim, um fogo médio, para ela não queimar, mas para dourar bem. Ora bem, eu estou aqui a fazer o refogado, assim lentamente. E eu estou a fazer como a minha mãe me ensina, para deixar a cebola caramelizar. Eu sei que agora muita gente deixa só dar assim um susto e depois... Mas pronto, mas eu gosto de a deixar caramelizar tal e qual como a minha mãe me ensinou. Coloquei aqui uma colherada de alho picado. Não coloquei no início porque ele ia queimar. Então coloquei agora. E vou deixar isto cozinhar mais um minutinho. Para o alho dar assim uma fritadela. Já tenho aqui a água fervida, para depois adicionar. Vamos ver, ela já está... Eu não gosto de deixar queimar demais, mas gosto que ela ganhe assim uma cor. Fica assim um bocadinho mais puxadinho o refogado. Vou pôr já aqui a folhinha de louro. Estava molhada então, entrou logo aqui. E agora... A parte, não se assustem, mas eu vou deitar a água. Por isso isto vai fazer barulho. Olha, eu já coloquei então aqui... Um bocadinho de água. Não muito. E deixei ferver bem, já para ir buscar estes sabores. Não tem muita água porque agora eu vou colocar o frango e ele vai libertar alguma. Então, eu nunca coloco muita água porque eu gosto de colocar um bocadinho, deixar de ferver bem. E depois colocar o frango. Agora o frango também vai começar a desenhar e alargar um bocadinho de sucos. E depois é que eu acrescente mais água conforme necessário. Pronto. Vamos colocar aqui tudo. Eu não estava a gravar, deixem-me dizer-vos que eu acrescentei aqui duas colheres de tomate frito, este da mercadona. E juntei também mais ou menos uma colher de sopa de polpa de tomate, desta de bisneiga, de Lidl até. Bem, eu podia ter colocado isto no caldo antes de pôr o frango, não é? No refogado. Coloquei agora, mas também não faz mal. Porque entretanto eu já vou mexer, já vou virar o frango e isto já os sabores se espalham todos. Posso também já colocar... Uma lagueta em grão. Vou colocar mais ou menos uma e meia desta seca. Assim. Aqui também é muita quantidade. Vou pôr salsa desidratada porque não tenho salsa fresca. Então vou pôr aqui. E é isso. Agora vou mexer o frango para os sabores também se misturarem todos e entretanto também acrescente o sal. O frango já está a cozinhar. Eu vou deixá-lo arrefecer para depois conseguir então desfiá-lo. E aqui no tacho eu tinha o caldo da cozedura do frango, não é? Aquele molho que se formou. Ele estava bastante mais reduzido do que eu gostar agora. Eu juntei água. Vou deixar para ver aqui dois ou três minutos. E para depois poder então acrescentar ao frango conforme vou desfiando. Vou dividindo por pirex. E vou acrescentar caldo para depois poder fazer uma massa, um arroz, aquilo que for. Agora, o que é que eu vos queria também dizer. Está aqui a cebola. Vocês podem... A folha de louro eu vou tirar. A cebola vocês podem coá-la. Se preferirem ficar com o caldo já assim todo lisinho. Também podem deixar ficar a cebolinha. Para depois, quando forem fazer, terminar a comida, ela estar aqui para dar mais sabor. Façam como vocês preferirem. Eu ainda estou aqui a decidir se vou tirar a cebola, se vou coar ou se vou deixar ficar assim e coo depois. Não, não sei. Ainda vou pensar. Vou deixar freber aqui uns minutinhos e vou pensar no que é que eu vou fazer. Ora bem, o franguinho já está aqui para guardar. Eu dividi-o em quatro partes iguais. Tenho aqui três. Esta está no tacho porque será o jantar e almoço de um destes dias. Não sei se... Vai ser daqui a pouco um bocado, se calhar. Vou já terminar. Vou juntar umas batatinhas ou uma massa. Se for batatas, vou juntar umas ervilhas também. E fica para o jantar e para o almoço da manhã do Bruno. E estes dois aqui vou congelar. Tenho caldo. E congelei uma parte igual a esta. Qualquer uma delas, que elas são todas iguais. Mas congelei sem caldo dentro de um saquinho, até já no congelador. Para depois fazer uma outra coisa qualquer. Bem, vamos lá terminar o nosso vlogmas por aqui. Vou só terminar o nosso jantar. Vou perguntar agora ao Bruno se ele quer batatinhas e ervilhas. Ou se quer uma massa. Vou-lhe perguntar e vou terminar. E vou pôr isto no congelador. A outra parte também já está lá. O frango era muito grande. Então eu dividi em quatro partes mais ou menos iguais. Dividi por estas três também aquele pedaço de chouriço que eu pus a cozinhar. O caldo eu dividi também por estas três partes. E a outra, eu até já pus no congelador. É mesmo só a carne do frango dentro de um saquinho. Que depois dá para refogar com alho francês. Juntar bechamelos. Juntar natas. O que for. Fazer, por exemplo, um recheio para uma torta salgada. Ou para uma lasanha. Para um empadão de frango. Enfim. Dá para fazer muita coisa. E eu guardei assim. E estas três partes ficaram com o caldo. E é como vos disse. O frango. Não vos disse. Acho eu. O frango cozinhou durante mais ou menos uns 50 minutos. Apesar de ser grande. Ele não era muito duro. Não era muito rijo. Também não era caseiro. Era só frango do campo. Então, olhem. Está bem adiantado. Vou colocar no congelador. Vou terminar o nosso jantar. E fechar este vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Foi sobretudo. Estas duas preparações aqui. Não é? A preparação do frango. E a limpeza da máquina da loiça. Mas é o que temos para hoje. Segunda-feira. Espero então que tenham gostado. Não se vão embora sem deixar ficar o like. Muito obrigada por assistirem. E um beijinho grande. Até o próximo. Tchau.